Fala galera, beleza? Estou iniciando mais um vídeo aqui no canal e feliz de 2019 e atrasado para os meus 34 inscritos e para o resto do planeta. E roda a intro! Já começa o dia feliz por causa que conseguimos 441 minutos de exibição em apenas 28 dias, menos de um mês, 398 views e 13 inscritos. Muito obrigada a vocês três que se inscreveram aí. E recente estimada de... E vamos para 2018! E 2018 foi muito bom para o crescimento do canal porque conseguimos incríveis 490% de aumento nas views que deu, né, 1.300 minutos. Visualização teve um aumento de 345 que deu 1,4 mil views e também, né, Bolsonaro ganhou, consegui 17 inscritos em 2018 e isso foi muito bom. Muito obrigado a essas 17 pessoas que se inscreveram aqui no canal. E a respeito... Inclusive o aumento foi de 13% para quem entendeu essa referência. E minha recente estimada também foi de... Zero! É! E muito obrigado para essas 277 pessoas que assistiram esse vídeo, que deram também 14 likes, também comentários nesse vídeo. Muito obrigado! E também, né, comparado ao meu último vídeo que teve 42 views. Mano, agora um cara aleatório vai estar me explicando para vocês o que aconteceu com esse computador que este jovem dinâmico, dono deste canal, sucedeu-se com ele. Então, vocês conhecem isso aqui? Pois é. Ele foi vítima dessa doença terrível conhecida como tela azul. Ela é conhecida por estragar a vida de muitos jovens sonhadores. Esta tela aqui que vocês veem é uma doença gravíssima, causada por falhas técnicas no hardware ou software. Acontecimentos que nós acreditamos que sejam... Então, voltando aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal para dar aquela força. E que 2019 seja muito melhor para o canal e para todos vocês. Então, tchau! Lembrando que na descrição a gente tem uma ONG para a ajuda dos computadores que estão tela azul. Se você quiser estar doando aí um real, você pode estar doando aqui na descrição. Isso aqui é mentira. Tchau! Tchau!